Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem importante que trata da multiplicação de frações. E aí, nesse caso da multiplicação, que é uma outra operação matemática que nós podemos realizar, nós também temos dois tipos diferentes de resolução de multiplicação entre frações, que é um deles é quando você multiplica o número natural por uma fração, outra situação é quando você multiplica uma fração por outra fração. Vamos começar então aqui pelo primeiro caso, que é a multiplicação de um número natural por uma fração. Gente, se eu tenho um número natural qualquer, o que acontece? Esse número natural não é escrito em forma de fração. Então, no nosso exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 2 quintos, beleza? Deixa eu só te mostrar graficamente pelo desenho aqui no caso, o que significa eu multiplicar 2 por 2 quintos. Então, imaginemos o seguinte, eu tenho aqui um retângulo, onde esse retângulo nós dividimos ele em 5 partes iguais. E aí, nesse caso aqui, eu estou pegando essas duas partes, onde cada uma delas equivale a 1 quinto e somando-as. Então, aqui nesse caso, vamos relembrar aqui da adição de fração, onde se eu adiciono frações com denominadores iguais, a gente deve repetir esse denominador e somar os seus denominadores, beleza? Os seus numeradores, perdão. Foi o que aconteceu aqui. Reparem, aqui é uma divisão de 1 sobre 5, 1 sobre 5, automaticamente o 5 deverá ser repetido. E os numeradores 1 mais 1 é igual a 2. E essa mesma ideia eu fiz para os próximos dois quadradinhos aqui, ó. 1 quinto mais 1 quinto me dá 2 quintos. Como é 2 vezes 2 quintos, é como se eu tivesse o 2 quintos repetido 2 vezes e somando essas 2 vezes. É isso que a gente faz, né? Vamos só voltar aqui a um exemplo legal. 2 vezes 4, por exemplo. É como se eu tivesse o 4 escrito 2 vezes e a gente soma esses dois resultados. 4 mais 4, 8. Automaticamente, 4 vezes 2 também é 8. Logo, essa mesma ideia a gente utiliza aqui para as frações. Então, se eu tenho 2 vezes 2 quintos, é como se eu tivesse os dois quintos somados com ele mesmo. Perfeito? E aí, de novo, olha só. Eu tenho uma adição onde, nessa adição, os denominadores são iguais. O que acontece aqui nesse caso? Se eles são iguais, ele se repete na resposta final e a gente vai somar os seus numeradores. Automaticamente, então, pessoal, 2 mais 2 é igual a 4. Resposta final é igual a 4 quintos. Mais um detalhe. Eu estou te mostrando essa resolução de 2 vezes 2 quintos por modo de adição. Mas a gente não está trabalhando a adição, tá? Nós estamos trabalhando a multiplicação. Então, aqui para mim. Se eu tenho 2 vezes 2 quintos, importante, toda vez que o número natural estiver sozinho, embora não apareça, saiba que aqui existe uma divisão por 1. sempre. E aí, finalmente chegou essa ideia, né? Nós temos aqui o seguinte. Se eu multiplico um número natural por uma fração, você deverá resolver a multiplicação de forma direta. Olha que legal! Como assim direta? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. ou seja, multiplica valor de cima com valor de cima, valor de baixo com valor de baixo. Então, reparem. 2 vezes 2, 4. Olha que legal! 1 vezes 5, 5. Já acabou a parada aí, já. Morreu aqui a questão. Então, 2 vezes 2 quintos equivale a 4 quintos, tá? Então, é isso que está representado aqui embaixo. Note que, aqui de novo, se o 2 está sozinho, embaixo dele existe o número 1. Sempre, para qualquer número que esteja sozinho, essa ideia será válida. Ou seja, todo número natural, ele é divisível por 1, pois, aqui nesse caso, a divisão por 1 sempre dá ele mesmo. Por isso que a gente considera esse número 1 como sendo o seu denominador. Perfeito? E aí, olha só. Se eu tenho aqui o 2 em cima e 2 em cima, equivale a multiplicação de 2 por 2. Se eu tenho aqui o 1 embaixo e o 5 também embaixo, equivale a multiplicação de 1 por 5. Portanto, então, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 5 é 5. Por isso que esse nosso resultado dessa multiplicação, certo? Foi igual a 4 quintos. Bacana? Agora, uma outra situação entre multiplicação de frações é quando a gente multiplica fração por fração. E aí, deixa eu te mostrar aqui, graficamente, pelo desenho, tá? Como que é essa multiplicação? Imaginemos de novo o nosso retângulozinho dividido em 5 partes, perfeito? Aqui nesse caso, eu vou pegar 2 partes das 5, pois, isso aqui equivale a esses 2 quintos aqui em cima, tá? Então, eu tenho 2 quintos, onde das 5 partes eu considerei 2. Em seguida, como eu estou multiplicando por 1 sobre 2, ou por meio, que é a mesma coisa, eu vou pegar dessas duas partes, que eu já separei antes, tá bom? Do retângulo, dessas duas partes eu vou pegar a metade delas. Então, aqui nós pegamos a metade dos 2 quintos que já existiam. E aí, nesse caso, como eu comecei aqui com a cor laranja e, no final, eu estou pegando aqui a cor verde, a nossa resposta final é a cor verde. Agora, pessoal, por que que no final esse retângulo está dividido aqui ao meio? Porque eu não posso considerar a figura dividindo-a uma parte de um jeito, outra parte de outro jeito. Como assim? Aqui eu separei em 4 partes. Aqui está separado aqui, normalmente, o quadrado normal. Então, essa separação aqui no meio, ela tem que seguir até o final. Por isso que é o que está feito aqui. E aí, nesse caso, a nossa resposta é essa parte verdinha aqui. Então, eu tenho um total de 2, 4, 6, 8, 10 partes, que o retângulo agora está dividido, de onde nós temos, das 10 partes, 2 pintadas. Automaticamente, então, a nossa multiplicação equivale a 2 sobre 10. Agora, isso aqui eu estou te mostrando o resultado na forma gráfica, na forma do desenho. Mas, como é que a gente resolve a multiplicação entre frações? Eu vou utilizar a mesma ideia que a gente fez aqui para a multiplicação de número natural por fração. Que ideia é essa? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Ou seja, a gente multiplica numerador com numerador, multiplica denominador com denominador. Aqui nesse caso, então, reparem. Por isso que eu coloquei aqui embaixo a resolução passo a passo. Olha só. Se em cima aqui eu tenho o número 1 e tenho o número 2, eu vou ter, então, 1 vezes 2. Se aqui embaixo eu tenho 2 e tenho 5, embaixo nós teremos 2 vezes 5. Automaticamente, então, em seguida a gente resolve essas duas multiplicações. Portanto, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 5 é 10. Logo, o nosso resultado aqui é 2 sobre 10. Agora, importante, pessoal, não se esqueçam que quando a gente resolve uma operação entre frações quaisquer, independente da operação, se a tua resposta final for possível ser simplificada, simplifica. O que acontece aqui nesse caso? Como assim? O nosso resultado final é 2 sobre 10. Automaticamente, a gente consegue dividir ou simplificar essa fração, dividindo numerador e denominador, ambos por 2. Então, nós teremos aqui, reparem comigo. 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. Portanto, esse resultado de 2 sobre 10 equivale à mesma fração de 1 sobre 5 ou 1 quinto. Legal, pessoal? Então, nessa aula nós vimos como nós podemos e como nós devemos, na verdade, né? Operacionar multiplicação entre frações. Onde nós temos dois tipos. A multiplicação de um número natural por uma fração e, sendo ele natural, não se esqueçam que o seu denominador sempre é igual a 1. E a multiplicação se dará valores de cima entre si, valores de baixo entre si. A mesma ideia quando a gente multiplica fração por fração. A multiplicação se dará entre os valores de cima entre si e também os valores de baixo entre si. Sendo que, se na resposta final a tua fração puder ser simplificada, logo então simplifica, obrigatoriamente. Tá bom? Então, muito obrigado e tchau!